Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo incrível pra você que gosta de cuidar do cabelo. Já deixa aquele like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e bora! Gente, eu tô falando do novo Novec Superfood Açaí e Cupuaçu. Ele é umectante, reenergizante e vai deixar seu cabelo maravilhoso. Olha só que lindo a cor, o cheiro é maravilhoso, vai dar aquela umectada no seu cabelo e lembrando que é um produto vegano, continua vegano no Novec Superfood e ele é liberadíssimo. Além disso, ele é as três etapas do cronograma capilar. Ele hidrata, nutre e reconstrói os seus fios e ela é completíssima. Tem shampoo, tratamento condicionante, a máscara de tratamento e o creme para pentear que eu mais uso no decorrer da semana. Eu finalizo meu cabelo, como vocês estão vendo, tá? Na primeira lavagem. Finalizo ele com chapinha somente na raiz, uso o tocanero e por isso que ele fica lisinho desse jeito. Aliás, eu também uso a guanidina da Embeleze, que é a Macirré. Vocês já estão cansados de saber e que meu cabelo deu uma super melhora depois que eu comecei a usar a Macirré. Uso a Macirré há um ano e pouquinho e meu cabelo adorou. A melhor guanidina que ele gostou, amou de paixão. Então eu finalizo assim, finalizo com chapinha na raiz e no decorrer da semana eu vou mantendo, né, fazendo a manutenção com o uso do creme para pentear. Faço penteados, uso pra deixar meu cabelo alinhadinho quando eu quero fazer penteado ou não. Eu uso também o creme para pentear, mas hoje eu finalizei com chapinha somente na raiz. Hoje é o segundo dia que eu lavei ele anteontem e hoje é o segundo dia e ele continua muito brilhoso, muito brilhoso mesmo, gente. Eu adorei. Lembrando que no e-commerce, no site da Embeleze, eu tenho um cupom de desconto. Meu cupom de desconto é LEYDEROCHACA, vou deixar aí o site da Embeleze na descrição desse vídeo. Vocês vão lá pra montar o seu cronograma capilar com o Novec Superfood. Tem um pra cada etapa do cronograma capilar e tem vários, completíssimo, como esse aqui, que é hidrata, nutre e reconstrói os fios. Pra você que tá iniciando no cronograma capilar e não tem muita noção do que fazer, do que é hidratação, reconstrução e nutrição, essa família aqui, ela é completíssima porque tem as três etapas e vai suprir as necessidades aí do seu cronograma capilar. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto